Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? E a gente vai continuar nossa conversa sobre a educação para a vida. E o nosso tema de hoje é um pouquinho semelhante com o tema anterior, mas a gente vai entrar num outro tema aí. A gente já falou de identidade, de diferença, de respeito, né? Lembram? A gente encerrou a aula anterior com a música muito linda de Gilberto Gil e Preta Gil, né? Pai e filha, cantando uma música, né? Que ser diferente é normal. E agora a gente vai acrescentar mais uma temática em nossa aula, que é a convivência, né? Então, a identidade, a diferença, a diferença, o respeito, tudo isso junto e misturado, né? É importante para que a gente tenha uma convivência saudável, beleza? Então, a Pró trouxe aqui um vídeo muito interessante, né? Ele não tem palavras, né? Tem alguns alguns efeitos sonoros, mas os personagens, eles não falam. Então, presta bem atenção ao comportamento deles e ao que acontece nesse nesse vídeo, tá certo? Depois a gente vai conversar sobre ele. A gente vai conversar sobre ele, né? E aí? 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau, tchau, tchau.